Galera, pro azar de Bolsonaro, vídeo de historiador, bomba na internet, galera. O povão acordou, galera. Põe esse vídeo pra frente que é muito importante, galera. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, o meu voto é sim! Carlos Alberto Brilhante Ustra matou e torturou muitas pessoas no Brasil. Mas ele tinha uma predileção especial por mulheres. Ustra torturava as mulheres com duplo prazer, o da tortura e o de estar agredindo mulheres. Ustra torturava as mulheres, chutava as mulheres até que elas urinassem. E quando ele não conseguia o que ele queria, quando ele não obtinha delas o que ele queria, Ustra mandava buscar os filhos delas, as filhas delas. Um ano, dois anos, três anos. Colocava as crianças sentadinhas na frente da mãe e do pai, enquanto os torturava. Chutava as mães até que elas sangraçam, até que elas urinassem. E assim, Ustra buscava insistentemente o que ele queria. E se não conseguisse, Ustra pegava as crianças e torturava as crianças na frente dos pais. Crianças de um ano, dois anos, três anos. Enfiava ratos nas vaginas das crianças. Sabe as pequenas Brunas, Cecílias, Saras, Ana Júlias? Essas que tem nome. Enfiava ratos nas vaginas dessas crianças. Sabe de quem Carlos Alberto Brilhante Ustra é ídolo? Sabe quem tem o livro dele na cabeceira e lê toda noite, antes de ir dormir? Jair Bolsonaro. Isso não é uma ilusão. Isso é uma realidade que caminha junta. Você não está votando por ter raiva do outro ou por uma opção política. Você está votando e decidindo a data da tortura dos seus filhos. Jair Bolsonaro. 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 Obrigado.